Além dos 12 conselheiros, participaram representantes da Sociedade Civil e o Secretário de Meio Ambiente, Mozart Faria. O promotor Claudio Marins explicou os desafios que o Codema enfrenta na cidade. O Codema é o órgão que atua em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente na preservação do meio ambiente dentro do perímetro urbano. O Conselho tem o poder de elaborar projetos e também de fiscalizar. Ações como a retirada de árvores e empreendimentos imobiliários tem que passar pelo aval do Conselho. Um trabalho que o novo presidente do órgão sabe que pode gerar muitos conflitos. O Codema ainda hoje é um órgão que está um pouco distante da comunidade. O nosso objetivo é aproximar, já que ele representa toda a comunidade do município de Guaxupé junto às questões ambientais. Willem é extensionista da EMATER de Guaxupé. Também faz parte do Codema. Márcia Cristina de Sá, que é representante da Copasa. Além de representantes da Prefeitura, a SIG, Polícia de Meio Ambiente e da ONG Angaquira. O Codema existe no município há 20 anos, mas a expectativa é que a nova diretoria seja mais atuante. Nós esperamos que agora com essa nova diretoria a gente possa dar um impulso maior no Codema e na questão do meio ambiente em Guaxupé. O novo presidente do Codema lembra que a população pode participar das reuniões com sugestões e reclamações. O Codema tem as reuniões ordinárias, que são tratados os assuntos de interesse da comunidade, e ele é aberto à participação de toda a sociedade.